Então fala galera do tá gravando! Tá começando a... Hahahaha Hahahaha Música 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 Ô brother Ô brother Tranquilo aí? Eu te posso dar só uma volta que faz tempo que eu não ando e eu me tô andando aí Dá lá então Música 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 Pô, é pegadinha, pô, calma aí, porra Pegadinha a câmera ali, porra A câmera ali, pô, relaxa aí Pegadinha, pô Relaxa aí, pô Opa, irmão, tranquilidade aí Parceiro, tranquilidade Tava falando pra galera aqui Que o Conhão mandou vir pra cá, tá ligado? Quem? Conhão, pra cuidar dos carros, pegar os carros também Conhão? É, aí eu vou ficar nessa área aqui, nessa região Ô, parceiro Não, mas eu vim, pô, lá Oi? O quê? Mas eu já falei, Conhão, o que falou, pô Ah, pô, mas vai botar ainda Na suavidade, pô Oi? Aí eu falei com o Conhão já, pô Ah, mas quem botou foi eu Vintão, é? Vintão Sai daí de cima aí, meu irmão Do cliente aí Não, mas já vi com ele É vinto, pô É Não, eu falei com o Conhão já, pô Ei, pô, você tá botando dinheiro no bolso por quê? Obrigado, é Você tá botando dinheiro no bolso por quê? Eu falei com o Conhão, pô Mas quem botou aqui, amor, do rapaz sou eu, pô O Conhão disse que era comigo, pô Só, tipo, você vai botar o seu carro é ali, ó Os Conhão que tinha dito, doido Então, quando o Conhão vim, você vai botar o seu carro agora Oxe, meu irmão, o Conhão vai chegar aí, tu vai ver Se o Conhão chegar aí, eu tô dizendo a tu Tá bom, deixa ele chegar O Conhão quando chegar aí Porque minha irmã, tu roubou meu dinheiro, foi Ei, porra, eu botei a moto no cara quando ele chegou Mas esse ponto é meu, pô Por que esse ponto é teu? Oxe, o Conhão que falou Eu vou ligar pra Conhão, então Liga pra Conhão Eu vou ligar pra Conhão Liga pro Matuto Eu quero ver o que o Conhão vai fazer Só vou Oxe, o cara pegou meu dinheiro, meu irmão, tu viu Eu vou ligar pra Conhão agora, doido Eu vou ligar pra Conhão Tem que botar o carro aí, ó Não é minha moto, não Eu só vou ligar pra Conhão, doido Foi tu que lavou a moto, boy Quer receber essa também, não? Foi tu que lavou? Não, se quiser eu recebo essa, não é ou não Por quê? Eu lavando, tu por receber? Não, o senhor falei com o Conhão Ele deixou tudo certo lá Então, vai botar seu carro ali na sua vez, parceiro Aí você falou com o Conhão Não, mas aquela moto ali era minha, pô Que tua, que eu lavei a moto Tá endoidando, né, pô Meu irmão, eu vou ligar pra Conhão agora, doido Vou ligar pra Conhão Recebeu minha moto lavada Poxa, foi Conhão, pai A minha moto lavada Minha moto lavada Conhão que mandou Conhão que é da área, meu irmão, aqui que comanda Quem manda aqui é Dani, meu irmão Olha pra câmera Dá um tchau com uma pegadinha Essa é a pior Como é bom, dá um tchau ali, ó Que porra ali, Tô Eu tô, 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 eu tô... Boa tarde A gente tem remédio pra Alzheimer? Eu tô tentando Não, não, não Não, não Não tem A gente tem médico pra passar O quê? Você é um médico O quê? Você é o médico pra passar pra você você tem remédio pra alzheimer? alzheimer? é tem que ir ao médico, não? hã? tem que ir ao médico que médico? médica? que médico? médico amigo, boa tarde tem remédio pra alzheimer? que receita? de que? tu tem remédio pra alzheimer? acho que tem alguma recomendação já tomou alguma coisa aquelas pessoas que estão te procurando como assim? pra que? tu já tomou algum pra alzheimer? de que? pra alzheimer? tem remédio? pra alzheimer? por que? pra alzheimer por que? remédio tu já tomou algum? tem remédio pra alzheimer? tu já tomou algum pra alzheimer? remédio? deixa eu dar nada aqui Seth o que vai colocar? você tem remédio pra alzheimer? o que vai ter? ele o que vai não tem? o rapaz o rapaz o que você sabe? tem remédio pra alzheimer? proof do super Church cruz do uf. tem remédio pra alzheimer? O que é o médico? O que é o médico? O que é o médico? O médico é o médico. Não tem aqui. Não tem aqui. Vem aí, vou colocar a massa em trás, vou colocar a massa em trás. Você quer o médico? Pra quê? Pra quem o médico? Não é que eu vou passar o médico pra você. De que? Você tá pedindo pra Alzheimer? Não é? Não. Não, não tem remédio não pra Alzheimer não. Calma a massa aí não. Não sabe? Essa massa doada? Aqui de lado. Obrigado. Essa é a massa. Você deve ter uma pausa? Não, não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. licença, sempre tem remédio pra usar, né? isso aqui é um médico isso aqui é um médico obrigado licença, sempre tem remédio pra usar, né? tem remédio pra usar, né? não tem não, isso aqui é um médico hã? médico pra quê? vai passar remédio pra você de quê? de Alzheimer como assim? é o que você tá pedindo licença, tem remédio pra Alzheimer não sei não você é droga, tá tudo bem? ah, tá ok, obrigado é isso galera, esse foi mais um vídeo se vocês gostaram, curta, compartilha, deixa aquele like se inscreve no canal do Geoge, tá diga aí? tá diga aí segue lá, Pedro Leite no Facebook é nóis, valeu, até a próxima e... oi! oi! não tem remédio pra Alzheimer oi! oi! oi!